E no fim, a portabilidade venceu. Fala pessoal, tudo beleza? Bom, Bloodstained Heat of the Night foi finalmente lançado no Nintendo Switch na última semana de junho. Esse lançamento veio um pouquinho atrasado, né? Uma semana de diferença em relação às versões de PC, Xbox, Playstation 4. E prontamente a desenvolvedora já veio a público dizer que estava mudando todos os recursos para a versão de Nintendo Switch a fim de melhorar o desempenho do jogo e a qualidade do mês. Mas o que isso quer dizer? Bom, eu acho que isso quer dizer que a versão de Nintendo Switch é que está vendendo página mesmo. E não é que aconteceu isso, cara! Foi divulgado agora as preliminares das vendas do Reino Unido. E, adivinhem só o que aconteceu? A versão de Nintendo Switch conseguiu vender mais do que as versões de Playstation 4 e Xbox One somadas. Somadas. Pois é. Então é aquilo que a gente sempre imaginou, né? O Igavania, esse gênero Igavania ou Metroidvania, querendo ou não estar ligado às plataformas da Nintendo. E agora a gente tem que ver que a 505 Games, que é a publisher do jogo, né? Vai dizer alguma coisa sobre as vendas totales ou lá na página do Kickstarter. Mas uma coisa é certa. O jogo está vendendo mais no Nintendo Switch, como a gente já suspeitava, baseado nas informações de que eles estão botando todos os recursos para melhorar esta versão. E realmente tem alguns probleminhas lá. De acordo com relatos de diversos jogadores, tem input lag, ou seja, você aperta o botão e a Miriam, que é a protagonista, demora a pular, demora a bater. Nós vimos também várias comparações no Digital Foundry, por exemplo. Tem problema lá da falta de efeitos e a resolução que é um pouco baixa. Bom, eu acredito que o Bloods tem pelo menos os problemas de desempenho. O loading mais lento, o input lag e outras coisas do tipo pode ser melhorada sim. E deve ser melhorada conforme a desenvolvedora já afirmou que vai fazer com todos os seus recursos. Então é isso aí, galera. Parabéns pelo excelente jogo. Eu estou muito feliz, com muita vontade de jogar e eu não vejo a hora de pegar a minha versão física do jogo de stream chat de cabo a rabo. E espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal para me ajudar bastante. E até a próxima. Tchau, tchau.